Uma tentativa na Glock Fade é válida? 31% é válido? Pode é que é 5 mil reais, né, velho? Mais de 5 mil. Vocês preferem que eu jogue essa baioneta pra Glock Fade de uma vez ou vendo uma M9 Doppler e tento na calma a Glock Fade? Na real, vou vender as Gucci. Vou vender essa Gucci aqui também, vou vender essa Gucci aqui também, vou vender essa Gucci aqui também. Eu vou manter 8 mil dólares aqui de M9 Doppler. Tranquilo, na paz. Eu tenho 849 pra tentar fazer essa Glock Fade virar uma realidade. 2% 10 vezes. Se for pra ser, será, velho. Se for pra ser, será. 1 2 Não, se for pra ser, será, velho. 3 4 5 6 7 É que eu queria essa Glock Fade. 8 9 Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Eu vou abrir mais 10. Vamos, calma. Calma, a gente vai ganhar essa Glock Fade, clã. A gente vai ganhar essa Glock Fade, clã. Eu tô sentindo que a gente vai ganhar essa Glock Fade. Só que não vai ser com esse saldo aqui, não. Esse saldo aqui vai ser tudo nessa caixa. Tá vendo? Quando ela paga, ela paga muito. Mas quando ela não paga, ela taxa sem dó. Ó, pagou mais uma, ok. Pagou mais uma, ok. Quando ela não paga, ela taxa muito. Mas quando ela paga, ela paga muito, velho. Saldo, você já parou pra pensar que tu já teria ganho a Glock Fade? Verdade, né? Se eu tivesse ido no aprimoramento, eu pegava a Glock Fade com uma facilidade tremenda. Ó, mano. Deu bom porque veio a M9, né? Se não tivesse vindo a M9, a gente teria ficado no Red. Porque olha, a quantidade de vezes que taxou depois, tá ligado? Essa caixa aqui é tipo, ganhou o que você quer ganhar, parou, né, mano? Veio duas facas, tipo, no final das contas, deu bom. 5%. E agora eu vou pegar esse M9 e vou jogar pra Glock. Se for pra perder, perdi e é isso, mano. Peguei. 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 Porra. Eu falei que eu ia ganhar essa Glock Fade, irmão. Eu falei que eu ia ganhar essa Glock Fade, irmão. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. CSGO.net, cupom sorte. 40% de bônus no teu depósito. Saulinho, se eu depositar no CSGO.net usando cupom sorte, eu só vou ganhar uns 40% e é isso? Não, 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 velho. Tem sorteios diários, que são os sorteios relâmpagos. Por exemplo, hoje eu vou sortear essa Handwraps Overprint e também tem o sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito, usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Chega logo o Glock Fade, chega logo o Glock Fade. Saulo, olha o seu Provérbile Fair da Gucci para a Glock Fade. Nossa, mano, se eu tivesse ido verificar, eu não tinha feito essa loucura, hein? Porque dois Provérbile Fair alto em seguida é difícil acontecer, né? Acontece, mas é difícil, mano. Tipo, seguido é difícil, mano. É que eu estou no notebook e eu não consigo... Nossa! Olha a Glock Fade no CS2, meus queridos. Nossa, CS2! Com os adesivos certos, hein? Com os adesivos certos ela vai ficar, ó. Vocês não gostam da Glock Fade? Tem gente aí no chat que é hater da Glock Fade. Eu, Saulo, gosto. Tá, vou esperar ela chegar. Se ela não vier agora também, eu vou deixar ela aqui. Eu vou solicitando e não tem importância, não. O que importa é que eu ganhei a Glock Fade. Vamos ver o valor dela aqui no buff, como quem não quer nada. Só, tipo, para ver por quanto ela está sendo vendida. Glock, ela vale... Provavelmente vai vir a Factory New aqui para nós. Ela vale 1.653 dólares em dinheiro vivo. Tá aqui, ó. Tá mais de 10 mil reais. E a encomenda dela está 2.600 e ela nem comercializa no mercado da Steam. CSGO.net cupom sorte 40% de bônus no seu depósito. Eu falei que esse mês eu ia pegar a Glock Fade e hoje foi o dia. Deixa o like no vídeo aí se você gostou. O link do CSGO.net está na descrição. Participa dos sorteios relâmpagos, do sorteio mensal, naquele jeitão. Fechou, clã? Eu venho nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês e fui. Tamo junto, beijos. Então esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui para vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Vamos lá. O que a gente conseguiu ganhar aqui... Mano, eu já vou depositar direto os 90 logo, velho. Vai ser os 50 do padrão e os 40 do chorinho. O chorinho foi na conta... O chorinho antecipado. Chorinho antecipado. Já veio aqui, ó. A pior coisa que podia ter acontecido já aconteceu. Receba o 5x7. Porra, minha caixa está uma desgrama mesmo, tá? Estava até beitado também, né? 73, 60, 60. 1, 2... Tá lá! 2 dólares virou uma faca para o Robinho, velho. CSGO.net, cupom SORG. Ai, Saulão. Essa faca pode ser que não tenha no dia 16. Realmente pode ser que não, mas o CSGO.net deixa você trocar para o outro skin. Taulo, essa é a minha primeira faca em 6 anos de CS. Eu te amo, Calvão. Taulo, primeira faca em 6 anos de CS. Eu te amo. Joga CS há 6 anos. Nunca teve faca, agora tem. Não, pior que ele tem aqui, ó. 5 anos de serviço. Caralho, tu joga CS há 6 anos, mas também joga uma vez ou nunca, né? Tchau. 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 Tchau.